É isso aí meu povo, já estou descansando porque eu não sou de ferro Chegou a hora de você inscrever isso no meu canal Quem não foi inscrito ainda, inscreva-se e apoie o meu trabalho, tá certo? Aperta o nome inscrever, aperta também o sininho de notificações Quando eu colocar vídeo novo você vai ser informado Já estou descansando porque eu não sou de ferro meu povo